Quando achamos que a Mirante Empreendimentos parou por aí, ela aparece para nos surpreender cada vez mais. E ano passado eu fiz o meu investimento aqui no Mirante da Serra, em Parauapebas. E agora em Marabá, o Mirante está com uma novidade para lá de especial, o Mirante River Beach. O condomínio promete uma vista incrível para o Rio Tocantins, além de muitas outras opções de contato com a natureza. Uma ótima opção para quem quer viver bem, com qualidade de vida, não é mesmo? Venho fazer parte da família Mirante, que não para de crescer.